As pautas identitárias não são pautas propriamente de esquerda, mas que a esquerda ficou muito subordinada a elas, deixando claro é inteiramente justo e necessário promover a reconhecimento de todos os direitos das minorias isso não tem dúvida, ditas minorias porque as pessoas negras não são talvez minoria no Brasil, talvez sejam mais numerosas que os brancos, mas enfim, é muito importante agora existe uma importante, justo, moralmente necessário mas existe um certo excesso às vezes quando você para de pensar na questão da pobreza, na questão da desigualdade social e começa a pensar só na diversidade, a desigualdade é, vamos dizer ser de esquerda é entender que os problemas tem origem social, os problemas estão ligados a questões de desigualdade econômica de forte repercussão social, na hora que a gente começa a afirmar uma identidade quase biológica de pessoas ou pela cor da pele, ou pelo sexo, ou pelo gênero, aí fica mais complicado isso daí, e esse é um ponto que tem causado muita hostilidade nas periferias e há pessoas, e veja, dentro do governo lembra o episódio do Baticu, faz um ano mais ou menos quando houve uma atividade do Ministério da Saúde, que foi aberta com um show do Baticu, que literalmente pretendia mostrar a parte traseira do corpo das pessoas, e isso causou muito, muito incômodo, muita irritação muita revolta, e felizmente a ministra demitiu os responsáveis por isso e por quê? Porque você tem grupos que fazem o que eles dão na telha eles não estão preocupados com um projeto de governo, então a pessoa chega lá e acha que exibir uma situação que para elas é de liberação sexual, é bom quando uma parte muito grande da população brasileira considera que a família é aquilo que as resguarda nos movimentos de crise, quer dizer, para os mais pobres, diante da fraqueza das redes de proteção social que caberia o Estado incluir, a família e mesmo a igreja qualquer tipo de igreja, acaba sendo uma rede de proteção importante, então na hora que você tem alguém atacando isso, pode ser muito bonito para a gente classe média, mas há uma opinião popular que é contra isso, fica indignada, e enfim, precisa ser levado isso em conta, o que não quer dizer de forma alguma deixar de ter um respeito absoluto pela diversidade étnica, de costumes, de gênero, tudo, tem que ser respeitada, só não pode abafar a questão social, vamos dizer assim. O que é a igreja? O que é a igreja? E aí